Quase mil cidades do Brasil correm risco de surtos de dengue, zika e chikungunha. É o que mostra o primeiro levantamento de índices de infestação pelo Aedes aegypti de 2019. O levantamento indica que 994 municípios apresentaram alto índice de infestação do mosquito. Somente quatro capitais e o Distrito Federal estão com índice satisfatório. Boa Vista, João Pessoa, São Paulo e Rio de Janeiro. Outras 16 capitais estão em alerta, entre elas Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus. Os dados foram coletados no período de janeiro a março deste ano. O Ministério da Saúde alerta que o sistema de vigilância de estados e municípios e toda a população devem reforçar os cuidados para combater o mosquito. Além das atividades que são desenvolvidas pelo poder público, é importante que a gente possa alinhar essas ações com as atividades desenvolvidas por toda a sociedade. Lembrando que o Aedes aegypti, mais de 80% dos criadores, eles são interdomiciliares. Então é a importância dessa atividade ser desenvolvida junto com a população. O Ministério da Saúde e Manaus